oi galera beleza galera mais um procedimento e como derrubar galera um pé de árvore em pé né você pode ver que essa imperatriz e uma sucupira já chegou a dar muitos frutos aí só que hoje ela praticamente já morreu praticamente não tá sequinha esturricada você pode ver que o tronco dela não tem uma casca mais verde né o motorzinho motorzinho 260 m está lá pertinho dela é grossa deve dar mais ou menos deve dar mais um metro e meio de âmbito eu vou tá coletando ele aí com esse motorzinho até nós ver a queda dele aí né que aonde que essa madeira vou tá usando ela uma vez que tá cega deixar que ela pode pegar um fogo aí e queimar igualmente que ela da frente lá teve um fogo um fogo um ano repassado que morreu o pé dela já caiu para o chão vou tá aproveitando ela também e essa aí não tá fazendo esse procedimento agora e nunca esquecer galera é fundamental o óculos para proteger as vistas inclusive eu até derrubar uns pau sem proteção e o carro diz eu tô pagando em casa eu compro a mini glaucoma seríssima as vistas viu agora aqui eu vou fazer agora com o óculos eu tô certo né mas na frente eu vou comprar as torneleiras para todos os pés também vai tentar a a torneira pode pegar também o procedimento aqui galera você pode ver que essa madeira ela é grossa tá vendo ó ó minha mão não encaixa ó minha mão não pega nela aqui ó ó quer dizer o saibozinho aqui ó o saibozinho aqui ó o saibozinho aqui é pequeno que eu tenho que fazer eu tenho que cortar os dois lados e o primeiro procedimento como ela tá caída para lá eu vou tirar um desse né do lado de lá e aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A corrente do meio está na última Você só pode dizer que não molou A corrente está chegando no finalzinho fazendo isso A corrente do meio está chegando no finalzinho 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 Cai e caiu Eu vou dizer para você Você aproveite a madeira demais Mas eu gosto de fazer assim O meu perfil de serviço é esse Olha você ver aí galera O meu ficou bem cortadinho Tá vendo aí Aí ó Retinho com o chão Tá vendo Segura nesse naibe aqui Foi aonde que eu cortei aqui Pegou terra Tá vendo Aí Aí O que acontece O que acontece Corrente cega Já viu né Doutor serra Doutor serra Doutor serra Doutor serra Doutor serra Doutor serra Assim que essa corrente aqui ó Praticamente a corrente acabou ó Ó Tá faltando dente aqui Tá vendo Quebrado esse aqui Né Quebrado esse dente Não tem dente aqui também Quer ver Tem uma parte aqui Que tá faltando Dente quase tudo Quer ver Aqui você vê As falhas Tá vendo Eu vou dizer para você Eu não tenho nada a reclamar De um motor desse É um motor de De uma habilidade Muito grande Para serviço Muito útil Mermelho Opa Ai Mermelho com poucos dente aí ó Tudo quebrado aí Ainda faz um simples desse E eu ainda te garanto Com essa mesma corrente aí Eu ainda tenho capacidade De Desnaibar Esse pau todinho De trincheiro todinho Sequinha aí ó Dá muita madeira Muito lucro aí Para a gente Para a gente estar usando Na sequinha né Porque É nessas horas Que eu gosto de aproveitar a madeira Estão seca Já não tem mais uso Aqui o uso dela aqui É um fogo Pegar nesse panar Seca E ela queimar Perdi ela né Então eu tiro ela Aproveito ela Mas é isso aí Fica essa dica Para vocês aí Acredito que Posso ter ajudado vocês De alguma forma E na hora que for fazer O derrubamento De madeira Muito cuidado Você pode ver ó Que ela está pendendo um pouco Para ela Para não rachar Eu cortei aqui Um pouco Aqui ó Você observa aí ó Porque o saiba É curto Foi aonde Que eu tirei Né Essa fatia de queijo Aqui ó Olha o sinalzinho Dela aqui Bem aqui ó Tirei essa fatia de queijo Aqui Que é onde ela Pendeu Para não forçar aí ó Então mais é isso aí galera Um abraço Até o próximo vídeo Se Deus quiser Nós todos Com muita saúde Inscreve no canal Assuma o sininho E deixa seus comentários Falou então Tchau